É no baile de quebrada que os cria joga o fússil pro alto Hoje eu tô loucão de álcool, se pá eu transo no palco Donas, vem, drogas, vem, minhas chens, brilhão Foda, certo mano? Fui muito bem recebido em São Paulo, cheguei semana passada pra edição passada, certo? Não tinha dinheiro pra voltar embora, em uma semana todas as batalhas da cidade de São Paulo Abraçaram minha causa, compraram o disco, fortaleceram E eu tô indo embora amanhã, certo família? Então é o seguinte mano, só que antes de ir eu não podia deixar passar em branco Então eu queria passar uma mensagem pra vocês que é assim ó Eles calaram minha origem, escravizaram meus antecedentes Mas pra calar minha boca, vão precisar ser mais inteligente Eu não sou o Jonga, mas trago verdades Não sou o primeiro, mas também assumi a responsabilidade Me diz porque alguns falarem de raça é vergonha Então me explica porque vocês não falam do que acontece na Amazônia? Sem cerimônia negão, um dia um senhor me disse A bondade nunca espere Deve ser por isso que pra calar meu povo cruelmente assassinaram Marielle Ou vai ver ela não, era filha de bacana Como é que você vai explicar as mortes acidentais de Mariana? Se eu dissesse tudo o que penso, de nada vale Talvez alguns de vocês sairiam ofendidos Mas a verdade é que não aprenderam em Mariana e repetir o assassinato em Brumadinho Mais tranquilo, eu sou a voz do povo Eles pensam em 700 quilos de barra Eu penso em 700 mil coração de ouro Com inteligência e coerência pra entender os versos Não quero ser destacado por hype, mas pela mensagem que leva e expresso E olha que no superior nem sou formado Mas entendi que pra fazer a diferença não posso estar acomodado E eles se incomodaram, eu tô incomodado Aí família, na moral Se no Brasil não existe preconceito Me explica porque a cada 7 5 que passa por mim Atravessa pro outro lado Na humildade A batalha da aldeia É o sentimento mais verdadeiro Eu vim de Curitiba Mas em São Paulo Me tornei mineiro Satisfação família Muito obrigado pelo espaço É com certeza O meu CWB família, certo? Muito pesado um ano Obrigado um ano De coração pelo espaço da aldeia A batalha é foda E muito barulho pra vocês de volta Porque a batalha da aldeia é zica Quem quiser fortalecer o nome do meu grupo É inimagináveis, mano Certo? E aqui, ó Trombei o Nog, mano Irmãozão Aqui, ó Falei pra ele Que eu tô com a pulseirinha do show Que ele fez em Curitiba, mano Sentei a luz e o Freud O bagulho pesado, mano Inesquecível tá aqui, certo? Então é isso aí Muito barulho pra batalha da aldeia Em campo eu marco o gol No trap eu marco o flow Minha história marcante É cantada no show E quem diria Que essa hora ia chegar Quem dizia Que era hora de parar